26 mil unidades básicas de saúde já foram construídas ou reformadas nos últimos quatro anos pelo programa Requalifica do Ministério da Saúde. Nesse período foram investidos 5 bilhões de reais para melhorar e também para ampliar o atendimento à população. Equipamentos de última geração e estrutura ampla adequada para vários tipos de atendimento. Tem sala de vacina, de curativos, coleta de exames, além dos consultórios. Em unidades básicas como essa, podem ser resolvidos até 80% dos problemas de saúde da população. Tem tudo o que a gente precisa, tem um ambiente tranquilo, bem aconchegante para a gente aguardar. Os postos de saúde fazem parte da estratégia saúde da família e estão passando por uma renovação no Brasil. A ação faz parte do Requalifica, programa que investe na melhoria da estrutura de atendimento à comunidade. Essa clínica da família aqui no Distrito Federal é um dos exemplos das unidades básicas que já foram construídas em todo o país com recursos do programa Requalifica do Ministério da Saúde. A iniciativa também destina dinheiro para os municípios reformarem ou ampliarem as unidades que já existem. No planejamento dessas construções, nós rediscutimos todo o escopo de ação que essas equipes deveriam desempenhar e garantimos espaços bem estruturados e bem dimensionados para que elas pudessem, de fato, ter condições de realizar o trabalho delas. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, de 2011 a 2014, o governo destinou 5 bilhões de reais para a reforma e construção de 26 mil unidades básicas de saúde em mais de 5 mil municípios. A gente tem certeza que dentro de muito pouco tempo a cara dessas estruturas físicas vai ser outra, de que os pacientes, os usuários vão frequentar e vão ver unidades básicas de saúde próximas das suas residências com a estrutura física acolhedora, humanizada e que os profissionais que atuam nessas unidades vão também ter condições de trabalho mais adequadas. Essa dentista, que integra uma das equipes do Saúde da Família em Nova Colina, no Distrito Federal, tem orgulho do novo consultório. Para ela, o espaço traz vantagens tanto para o paciente quanto para o profissional. Hoje a nossa estrutura é uma estrutura de primeiro mundo. Eu digo que o nosso ganho, os nossos aparelhos, a nossa estrutura física, assim como um todo, os pacientes se encantam. De acordo com o Ministério, o Plano Nacional de Banda Larga também deve contemplar, ainda esse ano, 13 mil unidades básicas de saúde em quase 4 mil municípios. Novidade que, segundo o diretor, vai facilitar ainda mais a atuação dos profissionais. A presença da internet nas unidades básicas de saúde significa para os profissionais a possibilidade de se comunicar com outros profissionais de outros serviços, a possibilidade de utilizar ferramentas como o prontório eletrônico, por exemplo.